Pela igreja peregrina, intercedem, pelos jovens namorados, intercedem. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração particular a Santo Antônio para recitar antes de cada exercício da trezena. Eu vos saúdo, grande Santo Antônio, Pai e Protetor. Eis-me humildemente prostrado a vossos pés para pedir-vos intercedais por mim diante de nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele se digne conceder-me, por vosso intermédio, a graça que desejo, se for da vontade de Deus, a qual me submeto inteiramente. Peço-vos isso, amável Santo, pela firme confiança que tenho em Deus, a quem servistes fielmente, e pela confiança que deposito na Virgem Maria, a quem tanto honrastes. Imploro-vos pelo amor desse doce Jesus, menino que carregastes em vossos braços. Suplico por vossos todos os favores que Ele vos concedeu neste mundo, pelos prodígios sem número que Deus operou e continua a operar diariamente por vossa intercessão. Peço-vos, enfim, pela grande confiança que tenho em vossa proteção. Amém. E agora eu convido a todos a acompanharmos e a rezarmos a Ladainha de Santo Antônio. Pregador do Evangelho, Pregador do Evangelho, intercedei, pelo povo abandonado, intercedei, para sermos mensageiros, intercedei, da justiça e da esperança, intercedei. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, vosso confessor e doutor, para que sempre se ache fortalecida como socorros espirituais e mereça alcançar os gozos eternos, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Responsório de Santo Antônio. Alegre, Senhor Deus, a vossa igreja, a solenidade votiva de Santo Antônio, intercedei, da justiça e 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 da justiça. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão, cede o mar embravecido. Rogai por nós, ó glorioso e poderoso Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Para o mundo ser mais justo, intercedei, pela paz da humanidade, intercedei. Ó Deus, nós vos suplicamos, que alegre a vossa igreja, a solenidade votiva do bem-aventurado Antônio, vosso confessor e doutor, para que, fortalecida sempre com os auxílios espirituais, mereça gozar dos prazeres eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. Chegamos ao último dia da nossa trezena de Santo Antônio. Muito obrigado pela sua companhia. Você que acompanhou os 13 dias de oração aqui nas redes sociais do Convento. Muito obrigado por você rezar conosco, compartilhar esta oração e, claro, por ser um devoto amigo fiel de Santo Antônio e acompanhar as nossas redes sociais. Vamos juntos meditar o 13º dia da nossa trezena. Eu vos saúdo, ó glorioso e poderoso Santo Antônio. Havia 11 anos que Santo Antônio trazia as libres do Serafim de Assis, quando o céu coroou de glória e honra sua fecunda carreira. Vivera apenas 36 anos e, nesse pouco tempo, sua vida encheira-se de obras e méritos. Não foi, entretanto, sua partida para o Reino Eterno o fim de seu apostolado. Santo Antônio vive ainda entre nós, com o mesmo poder que nos dias de sua existência terrestre. Jesus Cristo, para nulo conservar por um prodígio tocante, transformou o seu túmulo numa cadeira de verdade, de onde não cessa de nos falar sua língua, que foi instrumento de tantas maravilhas, que converteram milhares de pecadores e reuniram em torno dele os peixes do mar, para confundir nossa indiferença. Essa língua que se fizeram ouvir em todos os idiomas, como no dia de Pentecostes, que puseram em fuga os demônios, que ressuscitaram aos mortos, que consolaram tantas almas, curaram tantas doenças. Essa língua que o Papa chamou de Arca do Testamento, onde Deus proferia seus oráculos e onde conservava o maná do céu e a vara miraculosa de Moisés. Essa língua, enfim, que se reduzir ao silêncio, para nos ensinar a humildade, a renúncia e a união com Deus, está realmente entre nós. Essa língua, enfim, que se reduzir ao silêncio, para nos ensinar a humildade, a renúncia e a união com Deus, está realmente entre nós. 32 anos após a sua morte, fez-se a trasladação das relíquias do Talmaturgo. Quando se exumaram os ossos, o corpo reduzira-se a cinzas. A língua, somente a língua, estava intacta, fresca e vermelha, como a de um homem vivo. Em presença de fato tão extraordinária, o seráfico Boaventura, não podendo conter a emoção, tomou-a entre as mãos e exclamou, Oh, língua bendita, que não cessastes de louvar a Deus, e que o fizestes ser louvado por um número infinito de almas. Vê-se agora quanto sois preciosa diante de Deus. Depois a colocou em um relicário de ouro. Nada mais era necessário para crescer a devoção dos povos para com este grande santo. Os milagres que não cessavam um só dia, em grande número, aumentaram ainda mais. Oh, ilustre Santo Antônio, arca do testamento, como devo me regozijar com a vossa glória? Oh, sim, Santo Antônio, direi com som Boaventura, é bem fácil compreender quanto sois caro a Deus, quanto a mais. Não tenho bastante glorificado aquele que o céu glorificou de maneira tão surpreendente. Oh, Santo Antônio, como era justo que vossa memória não fosse enterrada no silêncio e no esquecimento. Vós que não cessastes um instante de fazer conhecer e louvar a Deus, esquecendo o vosso eu, vós que trabalhastes com todas as forças para que eu participasse de vossa beatitude, poderei dizer o mesmo de mim? Se partir agora desta terra, que deixarei após mim, senão exemplos de infidelidade nos meus deveres, ambição, orgulho, maldade? Posso medir a extensão do mal que fiz com a minha língua, por maledicências, calúnias, palavrões, maus conselhos, propósitos irreligiosos ou, ao menos, indiscretos? O que eu fiz para ensinar os outros a bem dizer a Deus, a servi-lo? Entretanto, a tudo isso era obrigado, como cristão, por minha posição e deveres, ao menos deveria fazê-lo por meus exemplos. Vamos agora ao exemplo de Santo Antônio. No momento em que Santo Antônio entregava a Deus a sua bela alma no convento de Pádua, apareceu, em Vercele, ao padre Abade dos Beneditinos dessa cidade. Fora o Abade, seu mestre, em alta teologia, e na ocasião sofria cruelmente, desde muitos dias, de violento mal de garganta. Santo Antônio apareceu-lhe subitamente e lhe disse, Padre Abade, deixei minha cavalgadura em Pádua e vou para a pátria. Ao mesmo tempo, aproximou-se do doente, lhe tocou a garganta e o curou. Depois, desapareceu. Espantou-se porque a visita foi muito curta. Saiu imediatamente da cela. Percorreu o mosteiro, perguntando aos que o encontravam, onde estava o padre Antônio. Ele acaba de sair da minha cela, exclamava o Abade depois de ter sido curado do seu mal. Os religiosos não duvidaram do milagre operado na pessoa de seu pai, porque sabiam que ele estava incapaz de pronunciar sequer uma sílaba, mas nenhum deles vira o padre Antônio. Pouco tempo depois, o superior e os religiosos souberam que o glorioso Santo Antônio morrera na tarde de 13 de junho de 1231, justamente no dia e na hora em que tivera lugar a bem-aventurada aparição. Máxima de Santo Antônio, aquele que se deu por nós, nos dará todas as coisas. Meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado pela companhia de vocês. Chegamos ao fim da nossa trezena de Santo Antônio. Amanhã é dia do nosso grande Santo Antônio. Procure uma paróquia, procure uma comunidade e participe da Eucaristia, louvando a grandeza de Deus através dos ensinamentos do nosso querido e glorioso Santo Antônio. Vamos receber de Deus sua bênção pela imposição das mãos do Frei Robson de Castro. Aproveitamos para agradecer também toda a fraternidade franciscana do Convento da Penha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Eis a cruz do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Afastai-vos para longe de vós, todos os inimigos da salvação, pois venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Senhor. Que esta bênção do glorioso e poderoso Santo Antônio desça sobre vós, a vossa família, e permaneça para sempre. Amém. Paz e bem a todos.